Vou filmar a nossa cara Gente, eu vou mostrar Olha onde eles estão, hermana Hermana, tem um monte, hermana Tem um monte, hermana, peraí, 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 hermana Eles são vinhadores da gente Ai, vai, hermana, então tá bom, vamos, hermana Espera Hermana, quando passar lá, eles vão dar susto, hermana Eles vão dar susto, hermana Pera, hermana, pera Pera pelo canto, tonta Não, 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 não Ele tá olhando pra gente, hermana Irmã Vai, passa, passa, passa Ai, irmã Olha, hermana, tem outro vindo, sai, sai, sai Olha aqui Hermana, não quero ficar com a câmera Ai, irmã, não quero Irmã, tô com muito medo Olha aqui, tem outro aqui, hermana Ai, gente do céu Até aqui no sul Hermana, vamos sair daqui, por favor É sério Por favor, hermana, por favor Hermana, você quer que ele venha te provocar Ele não vai vir Porque você tá filmando Onde, onde? Eu quero filmar um daqui Mano Tem um vindo onde? Tatinha Vem pra cá Pera, eu quero filmar um, né, mano Você tá com uma câmera Eles não vão vir atrás de você Você tem que ficar despercebida Vem, eles não vêm Aqui só tem palhaços Olha só E aí Eu tô com muito medo E a hermana acha tudo isso muito engraçado Parei um pouco aqui Porque a minha perna ficou muito bamba Eles vêm com a serra Tem na nossa cara Obrigada Faz anos Sim, a gente volta Olha lá, eles estão no c verbone Sobom Irmã Se você sair, ó Vai, então anda pra frente! Para aqui, saco! Ai, Tati! Eu acho que eu pisei em alguém. Não fica com medo, tá? Eu ia amar trabalhar aqui nessa hora. É muito legal! Traço ali pelo meio da fila, ó. Ai, que legal! Irmã, mas vamos rápido! Só espera, a gente tem que ver onde tá o... Ai, eu nem tinha visto esse... A gente vai estar toda dolorida. Aquele lá tá bem parceiro, né? Nossa, ali na ponte vai ser terrível! Irmã, mas não corre, né, irmã? Pô! Uuuuuh! Vamos, vai! Eu vou lá, ó! Irmã, você tá me irritando, sério! Ô, Tatinha! Vamos, Tatinha, logo! Vai, irmã, vamos e não olha, pô! Calma, né? Eu vou fingir que eu tô filmando eles, então... Não! Aí eles vêm! Não! Tatinha, não me larga! Ai, que saco! Nossa, meu! Você me deixou pra trás! Eu não vi, eu nem olhei pra trás! Eu saí correndo! Eu não vi, eu nem olhei pra trás! Eu saí correndo! Eu não vi, eu nem olhei pra trás! Eu saí correndo! Eu não sei o que ele correu! Eu saí correndo! Ai, tô passando mal! Eu tô com medo de deixar o celular cair! É, segura firme, hein! Filma ali! Pera que pode ter uma aqui atrás, ó! Ai, a palma vai morrer! Vai! Gente! É muito horror! É muito, muito terror, gente! Eu não sei o que é mais legal, se é ficar no meio do parque ou se é entrar nas casas! É muito legal! Não, as casas é a morte! Não vou, não vou! Eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Gente, a irmã foi sozinha passar no meio dos monstros! Isso significa que eu tô aqui sozinha! Tô morrendo de medo! Meu Deus do céu! Isso é muito aterrorizante! O bom é que quando você tá perto de uma lanchonete, de uma lojinha, eles não vêm! Então eu tô aqui esperando a irmã sozinha perto da lojinha de Pexel! Gente, é muito ruim! Gente, é muito ruim! Pra mim, pra mim, tá? É muito medo, gente! Nossa Senhora! Vou parar de filmar, senão eu tô com medo de algum me dar um susto aqui! É só porque você tá com a Carla agora você não vai dar um bracinho pra mim? Eu vou, né? Mas eu tô no meio de vocês duas! Sério, meu coração tá aceleradíssimo! Nossa! Gente, a gente tá voltando! Fora aqui, eu vou parar pra frente! Carly Murilo! Agora eu tenho mais proteção! Que eu tô com o cu na mão! Rimou! Ah! Tatinha, vem do meu lado, Tatinha! Por favor! Saco! Ah, palhaçã! Não! Esse é bom! Irmã, quando a gente imaginou que a parte dos Simpsons ia ser aterrorizante? Monstrosa! Aham! Gente, vem comigo! E a gente tá procurando o sotericão! Ai, Tatinha! Vamos sair daqui, por favor! Que lindo! Tá bonito, hein? Aqui tá lindo! Parece até Natal! Irmã, vem do meu lado! Olha que lindo! Tá lindo! Que lindo! Que lindo, né? Daqui a pouco vocês vão... Olha que lindo! Olha aqui uma palhaça! Vem aqui comigo! Irmã! Olha aqui! Cadê a foto? Ah, ela tira foto! Ela tira! Vai lá! Tira foto com ela! Ela tira foto! Vai lá do lado dela! Vai do lado dela que eu vou te... Não mais! Será que tem uma foto? Não pode dar, não? Não! Vai lá, irmã! Não, mas como que a gente vai dar? Olha que legal esse! Vamos tirar aqui, então? Acho que é pra tirar foto! Vai lá com eles que eu vou tirar uma foto! Aqui é o lugar pra tirar foto! Então vamos com alguém! Entra ali na porta, olha lá! Vai lá com ele! Na porta, olha lá! Você tá maluca! Aqui, ó! Vai lá, vai lá, Carly Murilo! Vai lá, vai lá! Vai que eu tiro! Uma foto! Sim! Ah, ótimo! Certo! Eu conto a três! Preciso? Vai! Três! Ok, você tá terminado! Vamos lá! Ai, pera! Não! 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 Irmã, olha aqui! Gente, olha! Irmã, eu quero tirar uma foto! Não, não! Gente, terceira! Não parece que ela está na chuva! Olha aqui a princesa! Ai, vamos tirar uma foto com ela, irmã! Não! Carly! Aham! Carly! Canteiga, a gente tá ligada agora! Não! Toccai! Canteiga! Poccai! Canteiga, pessoal! Já é. Me faz uma foto! Happy Halloween! Esse cara... Vai lá dançar com ela. Olha aqui, olha. Nossa, pera que aqui tem monstro. Filma aqui, irmã. Deixa eu fazer um monstro, legal. Hermana! Ai, você me deixou sozinho. Ai, você me treme aqui. Aqui é muito, aqui eu tenho que ficar no meio. Aqui é muito forte, aqui é muito, muito pesado, gente. É tipo um cemitério, eu acho. Ai, nossa, que lindo. O que que foi? Calma! O que? Vamos subir aqui pra tirar foto! Pode? Não pode, está escrito! Vamos procurar uma casa brasileira! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A cara é badia. Ele evaporou na minha cara! Ai, meu Deus! Não! Aaaaaah! Não! Não! Opa, eu morono na minha cara! Você não tem noção! Ele está assim, ó! Pera, eu peço de braço na cama! Olha, gatinha! Aqui está do meu lado! Meu Deus do céu! Você não tem noção! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Ai, dá pra sentir aqui no carro! Sai daqui, vamos, gente! Vamos, vamos! Maíra! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, não! Ai, não! Ai, meu Deus, eu vou morrer, olha aí, Carla! Ai, mencione! É um homem! Não sai! Não! Ai, ela é a melhor mencione! Ai, Deus! Gente, eu tô entendendo isso, não, pra que isso? Me dá uma dor no pescoço, eu tô fraca! Eu tô fraca, meu Deus, Carla! Meu Deus, Carla! Eles viram que vocês estão... Vocês estão juntos? Moram aqui mesmo? Meu Deus! Me deu uma fraqueza agora. Eu preciso comer, me deu uma fraqueza. Vamos tomar uma... Vamos tomar uma água. E o Murilo, eu olhei pra ele, ele tava assim lá atrás. O Murilo tava de boa, só olhando as idiotas. Olha o Murilo aqui, ó. Sabe o que que é? Porque é mulher. Com o Murilo ele é... Murilo tá tranquilo, ela queria umas idiotas. Ai, a gente tava no mesmo lugar que a gente tava. Nossa, que boa, né? Ah, então vamos pra aquela casa que a gente entrou de primeira. Isso, então vamos. Tá bem? Vem cá, ó. Maíra. Mas vocês querem comer alguma coisa? Eu como na fila. Vocês vão comer o lanche. Como na fila. Nossa gente, eu tô com uma fraqueza nas pernas. Gente, sensacional esse lugar. Gente, é muito forte. É mais forte do que esse. Com certeza. Não, eu tô me sentindo muito pressionada aqui. Eu não vou. Você vai sim. Ai, Maíra. Não, eu não vou nessa. Não tem jeito. Estou com as pernas bambas. Pera aí, gente. Pera aí. Não é aqui. Não é aqui. Aqui é a saída do outro. Não, Maíra. A gente entrou ali na porta. Aí, ó. Não, vamos. Tá, mas, ó. Deixa eu falar uma coisa de verdade. Eu não tenho condições de ir nessa, tá? Eu vou chegar lá na ponta e vou sair, tá? Não, tá. Vai, vai. Irmã, olha que acabou. Vai. Vai, vai. Que legal! Que legal! Meu, muito legal. Irmana, estamos indo embora. Graças a Deus. Gente, eu não aguentava mais. Não aguentava, irmana. Eu cheguei no meu limite do medo. Sem brincadeira agora. Eu adquiri um torcicolo. Porque eu fiquei tão tensa, mas tão tensa, que eu estou toda travada. Vou chegar em casa e tomar um remédio básico para a dor. Essa última casa, Maíra, deixa eu te falar uma coisa. Os últimos monstros, um deu um susto muito grandinho em Ina Carla. E aí acho que o outro viu. Então a gente saiu de um e entrou no outro. Maíra, a gente quis morrer. Foi obrigada. A gente caiu em cima do Murilo, porque a gente foi para trás. Eu pusei no pé dele. Foi um horror. A gente quase caiu. Graças a Deus, acabou esse horror na minha vida. Ai, eu não tenho palavras para descrever o que eu passei hoje. Foi medo, susto, vontade de fazer xixi. Nossa, eu te vou cagar, pelo amor de Deus. O que eu tenho para falar para vocês é que vale cada centavo que a gente gastou. Eu nunca mais venho. Serviu só para eu ver, conhecer, mas não venho mais. Não, eu volto, eu volto para passar medo de novo. É um absurdo isso, mas eu volto. Nossa, então a gente vai finalizando a nossa passagem aqui por Orlando. A nossa noite do horror. E a gente espera que vocês tenham gostado dos nossos gritos de medo. Depois conta para a gente nos comentários se vocês teriam coragem de vir numa festa dessa. Porque eu nunca mais, né? E pode me chamar que eu venho junto na próxima. Ela vem mesmo. Obrigada, gente. Tchau. Um beijo. Voltando, a gente esqueceu de agradecer os nossos super amigos. Nossa senhora. Eram com a gente como escudos. E vocês vão ver a super participação da Carla. Porque o Murilo estava de boa. Ela tentou se controlar na última casa, mas ela não foi forte o suficiente. Vocês gostaram, gente? Gostante. Bola. Direto de Goiânia. Entendeu? Direto de Goiânia é a nossa encontrada. Irmã das Tops. Siga o canal. Beijo! Obrigado.